Vamos falar da Fazenda? Tá tudo pronto pra pré-estreia da 15ª temporada do reality. E os nomes de 18 participantes foram divulgados. Tem cada nome aí. Prepare-se pra torcer, porque vai ser demais. Foi no ar. A Fazenda mais comentada e conectada do Brasil está de cara nova. E ainda mais bonita. A começar pela sede. Uma casa rústica, ampla e cercada pela natureza. É uma fazenda que a gente espera que seja realmente especial, comemorando essa data da 15ª temporada. A gente quer trazer a vibe das primeiras temporadas da Fazenda, a coisa da Fazenda tradicional. A gente resolveu também tentar resgatar um pouco dessa memória afetiva com essas provas clássicas. Provas que fizeram sucesso, que marcaram personagens da Fazenda. Mas a gente também vai ter a novidade, a gente vai ter a inovação. 18 pessoas vão começar a disputa pelo prêmio dentro da sede. Na próxima segunda-feira, durante a pré-estreia do programa, outros 10 competidores vão ser revelados. Eles vão ficar no Paiol e disputar mais 4 vagas para entrar na Fazenda. O primeiro nome revelado foi o do modelo empresário Yuri Meireles, seguido por Sander Meca, ex-líder da banda Twister. Depois vieram Lili Nobre, filha dos cantores Adriana Bombom e Dudu Nobre, a jornalista Raquel Scherazade, a cantora Kali Fonseca, a empresária Camila Simeone, os influenciadores W.L. Guimarães, Natália Valente e Jaqueline, que já participou de outro reality. O jogador Radamés Furlan, o nadador Henrique Martins e a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu. A funkeira Cariuxa e o funkeiro Tonzão Chagas. Os atores André Gonçalves e Darlan Cunha. E completando a lista, Jenny Miranda, mãe da vice-campeã da última edição, Bia Miranda, e o ex-marido de Jojo Toddinho, Lucas Souza. Um elenco variadíssimo, impactante, com muita chance de a gente ter muitas histórias interessantes acontecendo nessa temporada. Como diz a apresentadora Adriane Galisteu, é fogo no feno. Quando acontece uma questão de preconceito, racismo, etarismo, e você traz esse assunto para fora, é importante porque muita gente não sabe lidar com esse novo jeito de se comunicar. Quando ele incomoda e a gente fala de assuntos lá dentro que não caem bem aqui fora, está na hora de trazer esse assunto aqui para fora e discutir esse assunto. Assinantes do Play Plus acompanham tudo o que acontece em tempo real, com exclusividade. A gente vai trabalhar com seis sinais, tem uma surpresinha, uma surpresinha para o Play Plus, que é um sinal que só o assinante do Play Plus vai ter, que a gente vai fazer uma transmissão de um determinado evento. Lembrando que a cabine de descompressão é um produto exclusivo do Play Plus, que também vem com novidades, então teremos um produto ainda mais legal, e reforçando a novidade de meio de pagamento, que era uma coisa muito pedida para a gente, agora o pagamento também no Pix. A pré-estreia de A Fazenda 15 é na próxima segunda-feira, e você não pode perder. Faltam três dias para a pré-estreia da Fazenda. O reality raiz vai começar.